Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Está vendo esse desenho aqui? Essa casa com piscina e móveis planejados. Prepara o seu material para você fazer esse desenho juntamente comigo. E olha só, você vai mandar no meu WhatsApp para eu dar nota para você. Eu vou mostrar aqui no canal o seu desenho e a sua nota, combinado? Se ficar com dúvida, deixe nos comentários ou lá pelo WhatsApp que eu respondo você assim que eu ver, beleza? Beleza, folha A4, lápis, borracha e uma régua. Bora lá começar. Ok pessoal, então começa marcando os pontos de fuga e o ponto inicial do nosso desenho. Aqui do lado direito você vai deixar 2 cm, de fora para dentro 2 cm e de baixo para cima 9 cm. Ponto do lado direito, ponto do lado esquerdo a mesma coisa, 2 cm. De fora para dentro 2 cm e de baixo para cima 9 cm. E o ponto inicial do desenho é esse aqui, olha. Ele vai ficar com 11 cm da esquerda para a direita, de fora para dentro. E de baixo para cima ele vai ficar com 3,5 cm. Beleza pessoal? Então marca aí os pontos para a gente começar a desenhar. Bom, então vamos lá. Do lado esquerdo, olha, posiciona a régua aqui nesse ponto de fuga. Você vai fazer um risco aqui de 6,5 cm. E aí você já pode subir na vertical da folha 3,5 cm. Aqui a gente sobe só para marcar, porque agora aqui do ponto de fuga novamente, você risca aqui até encontrar. Nós estamos fazendo a parede da casa, a parede aqui do lado esquerdo. Essa aqui é a quina da casa, né? Para o lado direito agora, nós vamos fazer um risco de 14 cm. Riscou 14 cm, pode riscar aqui de cima também. Trazendo até a reta aqui da vertical. E assim a gente já fez a parede do lado esquerdo e a parede do lado direito da casa. Agora aqui, vamos fazer a parte do fundo da casa, né? Uma parte que é coberta. Nós vamos riscar aqui 4 cm. A gente está fazendo o fundo da casa. Riscou 4 cm, já pode fechar. Desse ponto de fuga aqui do lado direito, aonde nós paramos aqui, você risca até o final. Aqui vai ser um muro, tá? A gente pode erguer na vertical. Sobe pouco, porque daqui dessa ponta é que a gente vai fechar essa altura aqui, tá? Essa altura que vai, dessa ponta aqui, que vai definir aqui a altura. Beleza, galera? Agora, olha só que legal. A gente vai fazer a parte coberta aqui de cima, né? Aqui é uma área coberta. Posiciona a régua no ponto de fuga e aqui, dessa ponta aqui, ó, desse canto, pode riscar meio centímetro apenas, tá? E aí, da onde nós paramos aqui, você desce na vertical até encontrar com a linha de baixo. Já fizemos a parede aqui do lado direito. E agora, dessa ponta, a gente traz até encontrar com essa aqui, que é o teto, né? Aquela parte coberta que eu falei. Agora, pessoal, vamos contar de baixo aqui, ó, acima, dois centímetros, tá vendo? Aqui, da onde as linhas se encontraram. Marca aí dois centímetros, certo? E nós vamos fazer aqui um muro. Posiciona a régua aqui no ponto de fuga direito e risca pra cá. Agora, vamos dar uma profundidade pra esse muro. Com a régua aqui nesse ponto de fuga do lado esquerdo, coloca bem aqui, ó, no encontro das linhas, pra gente fazer a espessura desse muro. Faz bem pouquinho, tá? Não precisa ser nem meio centímetro. Faz uns três milímetros do ponto de fuga aqui, a gente risca. Ó, dessa parte aqui, do muro, a gente já pode puxar. E trazer pra cá também. Porque aí a gente já vai vir por cima, ó. Tá? Fazendo uma loja aqui. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou deixar... Eu vou riscar até o final aqui, pra marcar. Só que aqui eu vou deixar uma beirada aqui, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que aqui tem uma beirada de laje. Então, nós vamos fazer essa beirada aqui, deixando um centímetro. Tá? Então, ó, marca aqui um centímetro aqui. Contando aqui do canto, né? Desse cantinho aqui, ó. Marca um centímetro. E aí, desse um centímetro, você vai riscar desse ponto de fuga aqui do lado direito, certo? Posiciona a régua bem certinho. E traz bem aqui. Deixa um centímetro, mais ou menos. Quase até o final. Vou até marcar aqui primeiro, ó. Tá? Pra poder riscar. Estou levando bem, quase até o final da folha. Tá vendo aqui? Beleza? Então, ó. A gente faz aqui a parte da espessura, até encontrar com a linha dessa outra laje aqui. E agora a gente vai... Posiciona a régua nesse ponto de fuga, aqui no final da laje. E nós vamos encontrar na vertical com esse outro risco aqui de baixo, ó. Fechando aqui a espessura da nossa laje, né? Então, você vê que legal o ponto de fuga, ó. Aqui ela tá bem alta, né? Bem grossa. E ela vai afinando, porque vai chegando mais perto do ponto de fuga. Então, isso aqui não é um erro. Isso aqui tá certo. É que aqui nós estamos mais próximos da nossa visão. E aqui a gente tá mais longe, né? É como se tivesse aqui uns 12 metros, mais ou menos. Ou até mais. Então, agora é o seguinte, ó. Vamos fechar essa laje. Vamos fechar ela por baixo, ó. Posiciona aqui do lado direito, aqui nessa ponta aqui da casa. No ponto de fuga do lado esquerdo, a gente vai encontrar aqui dessa ponta, até essa parte de trás aqui da laje, ó. E assim a gente fecha a laje. Dessa área aqui coberta, aqui vai ter uma parede. Então, a gente já pode descer na vertical da folha. Tá? Fora do ponto. E aqui a gente encontra, ó. Puxando dessa ponta aqui. Tá? Daqui, ó. Eu vou fazer uma marcação do piso. Tá? Eu já posso trazer pra cá. Pessoal, agora vamos fazer a parte de cima da nossa casa, ó. A gente vai deixar dessa ponta aqui, tá? Da parede. Nós vamos deixar 4,5 cm, tá? Um, dois, três, quatro, e meio. Só marca. E agora, da onde você marcou, ó. Você pode subir 6,5 cm. Só que você pula a laje. Não precisa riscar a parte da laje. Então, você coloca aqui nos 6,5 cm, certo? E a partir daqui da laje, você risca, ó. Ó, daqui do final, nós vamos deixar, tá? Dessa ponta aqui, ó. Nós vamos deixar 2 cm. Marca. E aí você sobe. Só pra marcar. Porque agora, aqui desse ponto de fuga. Dessa ponta aqui, a gente vai trazer até encontrar. E aí, desse lado aqui é fácil. É só trazer até o final. Posiciona a régua aqui no ponto de fuga. E até encostar aqui na laje. Ó, pra fazer a laje aqui de cima. Você vai deixar meio centímetro aqui pra baixo. Marca. Do lado esquerdo, você pode fazer um risco. Vou deixar os 12 mm, tá? Não chegar a 1,5 cm. Quero essa laje muito pra frente, não. Da onde você parou. Você traz até esse alinhamento aqui. E agora, pra esse ponto de fuga, você traz pra cá. Tá? Nesse alinhamento aqui, ó. Beleza, pessoal? E agora, vou subir também aqui, meio centímetro na vertical. Que vai ser a espessura, a altura da laje, né? E da onde eu parei aqui, eu posso levar até o final. Ó, aqui eu risco pra marcar o canto. Agora, pra descer pra cá, pra ficar alinhado. Eu posso fazer da seguinte forma. É muito fácil. Aqui ficou com 12 mm. Então, eu vou deixar 12 mm aqui. E desses 12 mm, eu desço, ó. E aí, a gente fez a laje da parte de cima. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer umas portas aqui, ó. Eu vou deixar 1,5 cm. E vou considerar 5 cm pra primeira porta, tá? E vou fazer esse risco aqui, a altura da porta, com 6,5 cm. Eu vou riscar aqui também pra marcar. Tá? Vou riscar só um pedacinho pra marcar. Depois eu encontro as linhas, ó. Agora, aqui é o seguinte. Vou deixar do fundo. Não, vou contar daqui que é melhor. Vou contar daqui. Vou contar 3 cm, tá? E aí, 3 cm. Vamos deixar 1, 2,5 cm. Aí você sobe. Apenas pra marcar. Tá? E agora, desse ponto aqui do lado direito, a gente vem... Parar aqui. E aqui, vai parar aqui, ó. Tá aí. As duas portas. Depois, na hora de dar o acabamento, a gente vai fazer guarnição, né? A gente vai caprichar mais. Aqui é só pra marcar, beleza? Vamos marcar também, gente, a piscina, ó. Piscina, eu quero que você pegue dessa ponta aqui. Posiciona a régua do ponto esquerdo. Ó, só vai deixar 4 cm e vai riscar. Dessa ponta, você vai deixar 4 cm. E a partir daqui, você risca. Pra esse ponto de fuga aqui, você vai riscar 10 cm, que é a lateral da piscina, ó. Fez um risco de 10 cm. Volta aqui pro ponto do lado esquerdo. Faz um risco aqui de 4,5 cm. Posiciona a régua aqui, certinho, ó. Faz um risco aqui de 4,5 cm. Tá? E desse ponto aqui do lado direito, a gente fecha aqui, ó. Tá? Então, já fizemos a marcação também da piscina. Vou fazer a janela aqui da parte de cima. Pra janela, eu vou deixar 1 cm aqui de cima pra baixo. E aí eu vou riscar direto, bem fraquinho, só pra marcar. E vou deixar uns 2,5 cm de altura. Beleza? Então, desse risco agora é só definir. Enquanto eu vou deixar pras duas janelas, ó. Vou deixar 1 cm aqui de baixo. E já risco aqui na vertical. Vou deixar 3 cm. Pra essa janela. Vou deixar 1 cm. Trazer até... Exatamente 2 cm. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer o balcão aqui planejado, ó. Contando aqui de baixo pra cima, você vai deixar 3 mm. E dessa marcação de 3 mm, você vai marcar 12 mm. E a partir daqui dos 12 mm, você risca do ponto de fuga esquerdo até o final. Venho aqui pro ponto do lado direito. Trago aqui pra frente 1 cm. Do ponto de fuga do ponto de fuga do lado esquerdo novamente. E eu trago... 1, 2, 3,5 cm. 3,5 cm. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu vou fazer uma... Uma bancada, ó. Partindo daqui, posso trazer até... 8,5 cm. Vamos trazer 8,5 cm. Volto pra cá. Vou trazer aqui... 1 cm. Eu volto pra cá. Ó, 1 cm. Ficou muito, tá, pessoal? Então vamos apagar. Vou deixar um pouquinho menos, ó. Vou deixar uns... Uns 8 mm. Eu apago aqui... Essa linha aqui de 1 cm. E deixo só 8 mm aqui, beleza? Então eu já aproveitei e apaguei aqui também, beleza? Então agora, ó... A gente pode deixar essa pedra já com a espessura dela. Beleza? Então, ó... Nossa bancada aqui tá pronta. Agora eu vou fazer... Vou fazer um pedaço de pedra pra cá. Só que eu vou deixar pouquinho, ó... Meio centímetro só. E dessa marcação de meio centímetro, você pode trazer... 1,5 cm. Traz aqui. E aí você marca aqui. Tá? Tô fazendo um balcãozinho aqui no fundo, ó. Aqui a gente desce. Pra marcar a altura da pedra. E essa pedra a gente traz pro lado de cá também, ó. Bom, agora é só fazer o armário, né? O balcão. O balcão a gente vai puxar daqui, ó... O ponto de 3 mm que a gente fez. Ele ainda tá visível aqui pra mim, ó. Vou trazer 1 cm pra frente. Um pouquinho menos tá uns 8 mm. E daqui... Eu trago pra cá. Faço o risco só pra marcar, beleza? Desse canto aqui, eu desço. Até... Encontrar com esse risco aqui que a gente não fez, ó. Certo? Que seria o encontro desse... E aí, aqui onde ele encontra, ó... Nesse risco, tá vendo? Seria onde eu puxaria pra cá, mas... Como essa pedra vai tampar, então... Eu preciso fazer só esse risco aqui de cima, ó. Tá? Porque essa parte aqui a gente não vê por conta dessa pedra. Agora aqui sim, ó. Aqui eu vou marcar... Desses 3 mm que a gente subiu, que é a altura do armário. Eu trago pra cá. Não vou fazer aqui da ponta. Vou deixar um recuo, mais ou menos, ó. De uns 7 mm. Como se tivesse recuado aqui pra banqueta, né? A pessoa sentar e entrar com a perna aqui pra dentro. Aqui é o encontro. Agora é só subir na vertical. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer, ó... A lateral dessa pedra aqui. E como a gente vai fazer isso? Primeiro o marco aqui, ó... Na vertical. E essa pedra... Como ela tá encostando aqui no final da parede... Aqui também tem que alinhar com o final da parede. Então, pelo chão... Na lógica vai ser aqui, ó... Seguindo aqui a frente da parede. E eu ainda tenho um risquinho aqui, ó... Muito pouco. Encontra... Com esse aqui na vertical. Agora, aqui, ó... Eu vou fazer uma... Se fosse um granito aqui na base. Só que eu vou deixar ele um pouquinho recuado da frente, tá? Então, por isso que eu vou fazer o risco um pouquinho pra dentro. Tá? Tá vendo aqui a diferença? Então, eu não estou alinhando com esse canto aqui. Porque ele está um pouquinho recuado. Agora, daqui... No ponto de fuga aqui do lado esquerdo, eu trago... Eu vou fazer o frontalzinho aqui dessa pedra, ó... Fazer aqui com uns meios centímetros. É um pouquinho menos, uns quatro milímetros. Eu faço um retângulo aqui, tá vendo? Dele, eu trago pro fundo, ó... Da ponta do fundo... Da ponta da frente... Faço a mesma coisa pra cá. Certo? E aqui a gente desce. Vou fazer um desenho aqui legal na piscina, ó... Acho que eu vou fazer um recuado aqui nela. Certo? Vou deixar uma altura aqui... Pra água. E aqui eu vou arriscar. Só pra marcar. Depois aqui, como a água embalança um pouquinho... A gente faz um... Beleza, gente? Então... O que mais que falta aqui no nosso desenho? Ah, vamos fazer dois pendentes aqui, galera. Eu acho que fica legal, hein? Ó, vou pegar o meio aqui. Pegar o meio. Ah, mas aí vai ficar pra fora, né? Eu tenho que pegar daqui pra dentro. Tá entendendo, gente? Ó, eu tenho que fazer o seguinte. Ó, o certo é a gente alinhar pela pedra. Vou passar um risco no meio dela. E daqui... Eu vou subir... Um ponto aqui... E um ponto aqui. E agora... Se você trouxer essa marcação... Pra cá, ó... Pra parede... E subir... Não precisa arriscar, tá? Só marca, ó... Daqui... Do ponto de fuga... De trás... E marca aqui, ó... Então, ó... Eu tô trazendo aqui do meio dessa pedra... Marquei aqui o meio dela, né? Na parede... Marquei aqui pra cima... E do ponto de fuga... Eu marquei com esses dois riscos aqui. Então... Esse aqui... É o alinhamento do meu pendente. Agora vamos fazer a altura dele. Olha que legal. A gente vai deixar aqui... Pro pendente... Acho que essa altura aqui tá legal. Tá? Então eu marco aqui o final dele... Marco aqui. Então agora ele tá posicionado certinho aqui no meio. Tudo isso aqui eu risquei só pra marcar a altura do pendente, ó... Ele vai ficar exatamente aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou melhorar agora o desenho... Dando aquele acabamento lá... Vou passar o vídeo rapidinho, tá? Então se você chegou até aqui... Agora eu quero que você faça o acabamento do seu desenho, tá? Não precisa fazer igual ao meu. Você pode fazer do seu jeito. Se você quiser fazer diferente... Faça diferente. Eu quero ver. Manda no meu WhatsApp depois que eu quero ver. Tá? A sua evolução. Tenta fazer diferente. Faz madeira. Aquecimento. Faz pedra no chão. Né? Então tenta incrementar um pouquinho do seu jeito. Que você achar legal. Quiser pôr planta aqui, pôr em planta. Né? Eu acho que eu vou fazer uns coqueiros aqui ainda. Então, né? Eu quero que você faça o seu acabamento. E depois você manda no meu WhatsApp pra eu te dar uma nota. Beleza? Ó, vou dar nota agora, tá? Então você vai mandar o desenho no meu WhatsApp. E eu vou dar nota no seu desenho. E vou mostrar aqui. Tá? Vou mostrar aqui no meu canal. O seu desenho e a sua nota. Beleza? Então vamos lá. E aí Amém. 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 feito, ou que faça. E manda no meu WhatsApp pra eu dar uma nota bem legal pra você, ok? Mas se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição pra você acompanhar esses vídeos. E se gostou, deixa aquele like e compartilha com os seus amigos. Beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.